Abra sua Bíblia em Esté, capítulo 5, versículo 1. Vou aproveitar aqui um devocional que eu fiz lá com meus alunos, no curso de hebraico. É uma coisa que me chamou muita atenção. Antes do livro de Salmos, antes, depois de Neemias, nós temos o livro de Esté. Esté tem passado, tem marcado a gente nesses dias. Estudamos no CBD e também na Mocidade. Tivemos dois estudos com o pastor João Vito sobre a vida de Esté. Então, Esté tem marcado. Esté, o nome dela, judia, era Radassa, um arbusto, mas um arbusto que dá uma florzinha muito bonita, muito apreciada. E Esté, capítulo 5, versículo 1. Vamos ficar em pé, vamos ler e depois vamos orar. Chamei isso, mais uma lição da nossa irmã Radassa, da irmã Esté. Mais uma lição, mais de tantas lições que temos nesse livro, podemos tirar uma lição e, quem sabe, com uma lição, isso pode ficar gravado melhor no nosso coração também. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esté se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. Pai querido, te agradecemos pela leitura desse texto, Esté, capítulo 5, versículo 1. Um momento neográfico, um momento tenso na vida de Esté, mas que o senhor levou a bom termo. O senhor abençoou. Então, pedimos a tua bênção, que possamos entender e tirar essa lição, uma lição aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. Vamos apenas ver um pouquinho do contexto. Amã, inimigo, odiando o povo judeu, havia enganado o rei Açoeiro quanto aos judeus do Império Persa. Ele disse para Açoeiro que havia um povo que estava espalhado pelo Império Persa, que era um povo rebelde, um povo que não cumpria as leis, não se aculturava, um povo mau e que deveria ser destruído. Interessante que ele, quando ele vai falar com Açoeiro, ele não diz que é o povo judeu. Ele diz que tem um povo no seu império, um povo rebelde e que deve ser aniquilado. Ele engana Açoeiro e, então, para fazer um decreto a fim de que o povo de Israel fosse exterminado do Império Persa. Amã também despertou a cobiça do rei, porque ele disse que aquele povo, deu a entender que aquele povo era rico e aqueles que matassem o judeu, aquele povo, poderiam ficar com os seus bens e poderiam repassar um tanto para o rei. Então, só em capítulo 3, versículo 8, está bem pertinho do seu texto, e Amã disse ao rei Açoeiro, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, ele não falou que era o povo judeu, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, aí a questão de mandar exterminar e tinha a sua maneira de fazer isso. E ele desperta a cobiça do rei Açoeiro, se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de dez mil talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ele fala aí dessa quantia de dez mil talentos de prata que vão entrar nos tesouros, no produto interno bruto da pérsia, ele fala aí dessa quantia, dez mil talentos de prata, calcula-se que sejam mais de trezentas toneladas de prata. Alguns falam de trezentos e setenta toneladas de prata, é os dez mil talentos de prata. É muita prata, é muito dinheiro. Os que vão aí fazer os cálculos dizem que o produto interno da pérsia, esse valor chegava a setenta por cento da renda anual. Então, era realmente de cobiçar mesmo, era esse valor absurdo que ele fala aí, que entraria então um povo rebelde, um povo que não se assimilava, e um povo rico, e ele não ia enganar o rei nesse sentido. Se você fizer as contas de 1586, quando houve a destruição em Jerusalém, que o povo de Israel foi disperso, até a época daqui, do rei Açoeiro, dá mais ou menos cem anos. Os judeus em cem anos ficaram riquíssimos espalhados pelo mundo. Interessante isso. Como aquele povo permaneceu no sentido fiel a Deus, porque guardou a sua identidade, vimos isso ontem, guardou a sua identidade, como Daniel guardou, guardou o seu Deus, e como Deus mesmo, no cativeiro mesmo, eles fizeram, eles prosperaram, de modo que despertou a cobiça. Então, nesse período aí, o genocídio, a aniquilação do povo de Israel já estava decretado. O rei Assino, o rei dá o cinete, o seu aval, e então é decretado. Se a gente ler, ele explica melhor, talvez nos detalhes, é que o decreto falava que eles iam fazer isso em 11 meses. Era no primeiro mês do ano e até o décimo mês do ano a fatura estaria liquidada. Seriam 11 meses para os outros povos atacarem os judeus. Agora, com o decreto, com o auxílio do próprio exército persa, porque o decreto era persa, então, realmente, era uma aniquilação feita por outros povos, mas com o apoio, com o reforço do próprio império persa. Então, o genocídio estava decretado à aniquilação do povo de Israel. Se isso acontecesse, não teria o livro de Neemias, porque vem depois. O Artaxés de Neemias é o filho de Açoeiro, então, não teria mais nem a sequência da história do povo de Deus. Então, outra coisa que nós podemos perceber é que Mardoqueu, isto é, Mardoqueu sabe, e Mardoqueu clama, começa ao clamor de Deus, aí no capítulo 4, nós vamos encontrar o Mardoqueu, capítulo, versículo 1, soube tudo quanto havia passado, ele rasgou as suas vestes, ele vestiu-se de saco de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele sabia que aquilo ali iria realmente, não somente lá, onde eles estavam na própria Pérsia, na capital, nas cidades persas, mas também na Babilônia, mas também em todas as regiões, inclusive lá na Judéia, onde o povo estava, tinha muitos inimigos lá, então, em todo o reino espalhado, haveria a morte, haveria o genocídio do povo de Israel. E ele intima Esté para interceder junto ao rei Açoeiro, ele manda o recado para ela, ele manda dizer para ela, ela diz que não vai poder ajudar, porque o rei não tinha convocado, só podia falar com o rei se o rei chamasse, e já fazia 30 dias que ele não a chamava, e ela estava com as mãos atadas, e ele intima, ele diz, olha, se você não fizer, Deus certamente vai levantar outra pessoa para fazer, mas você vai ficar com as suas mãos aí, com essa mancha. E outra coisa, se matarem os judeus, você é judia, isso vai acabar caindo nas suas mãos também, vai acabar também com você. Então, ele fala, ele intima Esté, e a gente percebe essa colocação. Deus havia colocado Esté justamente naquela posição, para que, nesse momento, ela pudesse ser o instrumento de Deus para a salvação do seu povo. É muito interessante, ele diz, versículo 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ele estava certo, de que Deus não deixaria os judeus serem exterminados, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este, chegasse a este reino? Resposta sim, é uma pergunta de retórica. Quem sabe se não? Quem sabe que sim? Foi para esse momento. Então, nós temos aqui o que Esté fez. Vai ser a nossa lição de hoje, a nossa aprendizagem de hoje. A Bíblia diz que ela convidou, convocou todo o povo de Deus a jejuar. 4, versículo 15, Então, disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu. Então, ela vai agora ao capítulo, verso 16, Vai e a junta a todos os judeus que se acharem Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por três dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas, também assim jejuaremos. Então, o que ela faz? Ela convoca uma grande reunião de oração, um grande tempo de buscar a Deus, e o jejum, o sentido era esse, de completa dependência de Deus. Ela disse, vamos fazer isso, eu e as minhas servas vamos fazer, mas vocês façam também. Hora de perigo, hora de dificuldade, é hora de buscar com clamor, com fé, com atitudes realmente extremas, como no caso de jejum, como no caso de convocação de oração. E capítulo 4, verso 16, na parte B, e 17, nós temos ela decidindo fazer. Ela chama a oração, e diz a partir da segunda parte do verso 16, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Esté decidiu correr o risco. Eu vou me apresentar ao rei. Se ele não estender o certo para mim, eu vou morrer. Talvez de todo o povo judeu, o primeiro e o mais certo serei eu, porque os outros podiam fugir ainda, mas eu não terei chance alguma. Se ele decretar a minha morte, eu morrerei. Mas ela decide. Ela decide fazer alguma coisa, decide se arriscar, decide estar pronta a morrer, se for o caso. Agora, o capítulo 5 diz, no capítulo 4, o que ela convoca, o que ela decide, e no capítulo 5 é ela agindo. Às vezes nós temos que entender isso. Orar, decidir, mas tem a hora de agir, de fazer também. E no capítulo 5 vai descrever essa ação de Esté. Ela vai e se apresenta ao rei sem ser chamada. Aqui é a ação. Aqui é a prática. Aqui é ela indo, ela fazendo. Não somente falando, mas ela fazendo. Ela orou, ela convocou a oração, agora é a hora de fazer. O mais interessante que diz que, você conhece a história, ela se apresenta ao rei, o rei estende o cetro, o rei a recebe, e ela vai ter todo o jeito de pedir a ele. Convoca para o banquete, e você conhece que ele atende, não pode mais anular o decreto, mas ele faz um novo decreto, que agora os judeus poderiam se defender. E quando ele diz poderiam se defender, é sinal que o Império Persa agora ia apoiar os judeus. Agora o Império Persa estaria ao lado dos judeus para poder defender os judeus. E você conhece a história, que os que intentam, os judeus conseguem vencer, e eles ficam melhores do que estavam antes. Mas isso aqui é a continuidade da história. Agora eu quero tirar essa lição do capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esté se vestiu com trajes reais e foi falar com o rei. Essa expressão, se vestiu com os trajes reais. A pergunta é essa, por que que Esté se vestiu com as roupas reais? A resposta é óbvia. Ora, para falar com o rei, ela não podia ir de qualquer forma. Ela tinha que se vestir como rainha. Ela se veste com a roupa de rainha. Ela vai falar com o rei. Ela vai entrar no palácio do rei. Ela vai entrar na sala do trono do rei. E ela se veste com os trajes de rainha. É óbvio isso. O mais interessante, foi um amigo meu que mandou para mim que olhasse isso no hebraico. e eu olhei até esse vídeo emocional lá na classe do... de nossa classe de hebraico ali, avançado. Olha, isso aqui é a primeira parte do versículo 1. Eu vou só mostrar para vocês, dá para entender, mesmo que seja hebraico. Isso aqui, né? Vai e ri, é a mesma expressão, e aconteceu, está vendo aí? sucedeu, está vendo aí no versículo 1? Essa expressão, e aconteceu, e sucedeu, vai e ri. Aí, baiom, é no dia, rá, xilixi, no terceiro dia, mesmo jeito que está aí, está literal. E sucedeu, pois que é o terceiro dia. Olha aí. Vai e ri, no dia, terceiro, aqui é o verbo, está aí outro tempo, mas eu vou dizer para vocês, lavache, que é o verbo se vestir. Mais o verbo vestiu-se com. Vestiu-se com a blusa, vestiu-se com as calças, vestiu-se com. O verbo de vestir-se com. Aqui, preste atenção nesse verbo aqui, é o lavache. Como? E aconteceu, no dia, terceiro, vestiu-se com, aí aqui é o nome da Esté, é quase como em português, ester, estê, vestiu-se, Esté, com, agora é o que pega, rapidinho, malicute, malicute, sabe o que é malicute? Reino, reinado, não tem, no hebraico, trajes, não tem vestes, o tradutor, que pressupôs, que tinha vestes, porque vestir-se com, reino, não dá certo, todos os tradutores, pegaram isso, porque é um sentido lógico, da expressão, mas quando você pega, só no hebraico simples mesmo, no literal, diz, e aconteceu, no dia terceiro, Esté, vestiu-se com o reino, que reino? O reino de Deus, ela ia salvar o povo de Deus, ela tinha uma missão, de salvar o povo de Deus, e naquele perigo, ela tinha que se vestir, do reino de Deus, ela tinha que se revestir, com o reino de Deus, ela tinha que ter a coragem, do reino de Deus, ela tinha que, estar certa, estar convicta, de que ela ia, representando ali, o próprio reino, de Deus, interessante isso, esse bis aqui de Israel, muito interessante, o ensino, é que, muitas vezes, você vai enfrentar, situações, difíceis, e perigosas, e nós nos revestimos, da nossa sabedoria, nós nos revestimos, da nossa, experiência, nós nos revestimos, talvez, de alguma ajuda, isso não é nada, isso não vale nada, você vai enfrentar, uma situação difícil, talvez na faculdade, um professor que está, um professor que está, um professor que está, um professor que está impondo, a sua, a sua ideologia, querendo, impor, o seu pecado, a maneira de ver o mundo, de forma errada, ou esquerda, ou própria, forma, imoral do mundo, e defendendo isso, ou defendendo, a própria, teoria da evolução, e você, de repente, se vê numa situação dessa, se revista do reino, você ali, é representante, do reino de Deus, e há poder, algumas vezes, você vai ser, colocado em situações, em que, talvez, não seja de morte, mas seja de perigo, de situação, lembre-se disso, Esther se revestiu do reino, eu vou como representante, do reino de Deus, e esse reino, ninguém pode conter, não há força, nesse mundo maior, do que esse reino, então, você se torna, esse representante, você se torna, essa representante, então, lembre-se disso, em situações difíceis, em situações, em que você se vê, tão pequeno, ou tão pequena, e o perigo, talvez, você vai ser, vai ser humilhado, vai ser humilhada, a força que está lá, é muito maior, do que a sua, a sabedoria, é muito maior, do que a sua, revista-se, do poder de Deus, revista-se, do reino de Deus, Esther foi, revestida, desse reino, e a Suero diz, quem você quer, minha rainha, até a metade, do reino, te será dada, amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, nos dá, essas oportunidades, de, vermos na tua palavra, algumas nuances, pequenas, mas se tornam, tão importantes, a nossa vida, nós te louvamos, oh Pai, e te agradecemos, porque, não há nenhuma situação, não há nenhuma, ocasião, não há nenhum, um perigo, que o Senhor, nos permite estar, que o Senhor, não tenha dado, antes, as forças, a capacidade, a fé, a coragem, e, até, as habilidades, para que possamos, enfrentar, e vencer, em nome de Jesus, amém.